Salve, turma! Vídeo 7 de Spring Data. Eu sou o professor Samuca, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito bem, nós fizemos até na aula passada o nosso primeiro menuzinho aqui de interação e fizemos a função de cadastrar. Vamos fazer o resto agora, né? Vamos continuar aqui e vamos fazer agora a nossa outra parte do CRUDE, que é a parte de update. Então vamos atualizar aqui, ó. Então, novamente, eu não consigo aqui fazer o meu comando de duplicar, não tem problema. Eu vou colocar aqui a opção 2, vai ser atualizar, atualizar, opa, atualizar um professor. Aí a gente vem aqui no case e faz o seguinte, ó. No case aqui, a gente coloca case 2. Vamos apagar esse enter aqui. Vamos colocar que vai chamar uma função chamada atualiza, né? Ó, atualizar, né? Update. Aí a gente vai também pegar o scanner e dar um break pra quando acabar sair, né? Não executar as outras coisas. Não temos essa função ainda, vamos implementá-la. Então vai ser private também, porque nós não queremos dar acesso a essa função pra fora dessa classe. Nós temos que passar o scanner, ó. Beleza, eu coloquei lá. Então scanner, scanner. Aqui eu vou fazer dois modos de fazer essa função, de atualizar, tá? Vou começar com esse primeiro módulo, que é o módulo que eu prefiro. Então basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai chamar, né, ó, o system.alt.print, eu não quero pular a linha aqui. Nós vamos perguntar o seguinte pro usuário, ó. Digite o id do professor que quer, do professor a ser atualizado. Então é isso que a gente quer. Note que a nossa interface de interação aqui, ela é muito simples, tá? Ela é bem simples mesmo pra gente aprender só os conceitos de Spring Data. Então eu não tô muito preocupado com isso. Feito isso, a gente vai ter um valor, né, que nós vamos ver, né, um id. Então o id, a gente tá pegando um long, então o long, né, que é o valor do id, né, do nosso professor. Então a gente pode ter um long aqui, id. E nós podemos usar o scanner. Então o scanner vai falar, olha, lê pra mim o próximo valor como um long. Ele já lê, né, a string digitada e converte pra long. Muito bem, uma vez que a gente fez isso, a gente pode usar o nosso repositório. Nosso repositório de, cadê? O nosso professor, né, professor repository, que é o nosso repositório de ações básicas de CRUD, que o Spring já nos fornece. E lá dentro a gente tem o que? Um find by id, ó. Find by id, que a gente passa um id, ó. No caso aqui é long, a gente passa um id, ó. Muito bem, mas vamos ver a definição dessa função, ó. Vou ver a definição dessa função. Olha, quando a gente declarou, né, implementamos a nossa interface lá, a gente passou dois parâmetros, que era o tipo do id, né, e o tipo da classe, né, da entidade. Então aqui significa que o t é o nosso professor e o id é o tipo da classe. Quando a gente pega o find by id, significa que a gente tá esperando que passe um id do tipo, né, do id que a gente criou esse repositório. E por padrão vai passar um tipo meio estranho aqui, um optional, que é um template pra nossa entidade, né. Então, basicamente, o que tá retornando aqui é isso aqui, ó. Um optional e o tipo desse opcional é um, cadê? Um professor. Então vou colocar aqui um professor opcional, talvez. Então vamos colocar disso. O que é isso, pessoal? Acontece o seguinte, quando a gente faz esse find, pode ser que na hora que o Hibernate vai procurar no banco de dados, pode ser que não encontre nada. Pode ser que lá volte um null. Então pra que você não tenha que ficar tratando com valores null, né, fazer isso na mão, igual, igual a null e assim por diante, o Spring aqui, ele dá pra gente essa classe aí, que seria um optional, que ele trata isso por padrão. Então, ele fala o seguinte, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, ó, se o professor opcional, né, seria esse optional aqui, tem alguns métodos nele, ó. Se tiver alguma coisa presente, ou seja, se tiver um professor presente dentro desse opcional, então posso, ao invés de colocar professor opcional, só opcional, optional. Se tiver alguma coisa dentro desse opcional, né, ou seja, se tem aqui, ó, se o Hibernate conseguiu achar uma tupla registro no banco de dados, professores na tabela de professores com id igual ao passado pelo usuário, essa, é isso que tá falando, né, se tiver alguma coisa aqui dentro, o que que a gente faz? A gente cria aqui um professor, professor, aí a gente tem aqui, ó, é, a gente tem aqui um optional ponto, um optional ponto get, então aqui ele dá um get pra nós, então a gente vai conseguir recuperar esse professor do banco de dados, caso contrário, a gente pode simplesmente falar o seguinte, ó, dar um system.alt, ó, ponto println e falar, olha, o id que você passou é inválido, println, println, vou colocar aqui, ó, id do professor, o, pode fazer assim, né, o id do professor informado, aí a gente coloca assim, um mais pra fazer a concatenação, e o id passado é inválido, podemos fazer assim, é inválido, inválido, e vamos pular duas linhas aqui. Então a gente pode fazer isso, isso facilita a gente pra não, ó, o optional é um jeito pra tratar esses valores null, e pra não lançar uma exceção pra nós, e eventualmente a gente tá esperando que tenha um valor lá, então é pra facilitar o nosso trabalho. Então a gente tem essa classe opcional, que ela guarda um objeto do tipo professor nesse caso, é por isso que a gente passou dessa maneira, e nessa classe opcional, se ela não tiver um objeto do tipo professor lá, ela vai ter um null, então pra isso a gente tem esses métodos, o isPresent, pra checar se tem alguma coisa presente lá, se tem um objeto presente lá, ou o get, tá bom, tem essa maneira. Muito bem, pegamos aqui, né, então, uma coisa que a gente pode fazer agora é perguntar pro usuário o que ele quer atualizar, né, então a gente pode dar um system.out, ó, eu vou aqui, ó, copiar exatamente o que tá aqui, ó, o que tá no save, os parâmetros lá, então digite o nome do professor, vamos deixar que ele ia ter que atualizar tudo, a gente poderia fazer uma interface de linha de comando mais inteligente, mas vamos falar que toda vez que ele quer atualizar, ele tem que atualizar tudo, se ele não quer atualizar o nome, ele tem que escrever o nome igualzinho, vamos fazer dessa maneira pra facilitar. Fizemos isso, temos o professor, basta que a gente faça simplesmente o seguinte, né, um professor, ó, posso até colocar aqui, ó, então, um professor, professor, ponto set nome, a gente tem esse método lá, não ser nome, né, um set nome, passando o nome, deixa ele dessa maneira, e nós temos também aqui o professor, ponto set, o que que é mesmo? Prontuário. Prontuário. Muito bem, set nome, prontuário, a gente fez isso aqui, né, atualizamos, agora basta que a gente venha aqui e novamente a gente chame professor, ponto, save, e a gente vai salvar esse objeto, não é, ó, aqui tá um erro, né, não é nome, é prontuário, e a gente vem aqui e salva um objeto do tipo professor, a gente pode fazer dessa maneira, não é professor, é o repositório do professor, o repositório do professor vai persistir no banco, né, atualiza ou persiste o objeto, registro ou tupla no banco de dados, e a gente pode colocar uma mensagem como colocamos aqui, ó, então poderia colocar uma mensagem aqui de professor atualizado, com sucesso, podemos fazer dessa maneira, então vamos ver se dá certo aqui, fizemos isso, vamos executar, então note que a gente tá usando só o, o, a função save, mas pra isso, pra recuperar, a gente chamou o findById, que nós não implementamos, que o Spring dá pra gente, né, de graça, então vamos fazer agora aqui um professor, vamos aqui atualizar um professor, então deixa eu ver aqui no nosso banco de dados, a gente tem o Batman, vou atualizar o ID do professor, vamos colocar um ID inválido, né, sei lá, 10, ó, Hibernate tentou achar com ID 10, não vai achar, o ID do professor informado 10 é inválido, então beleza, voltou, ó, que ação você quer executar? Atualizar um professor, digite o ID do professor, então vamos colocar aqui, ó, vamos atualizar o nome, né, do Batman, então ao invés de ter Batman, a gente quer que seja, por exemplo, um Coringa, e o prontuário dele vai ser Coringa123, fizemos dessa maneira, atualizamos o registro 2, ó, gerou essas listas, essa aqui, ó, um update, um select e um update, e agora a gente fez aqui, ó, o professor atualizado com sucesso, deixa eu voltar pro menu anterior, se a gente olhar aqui agora o nosso banco de dados, dá um select, ó, Coringa, Coringa123, então nós tínhamos o Batman, antes, já perdi a informação, mas aqui tem ainda, ó, a gente tinha o Batman, se eu der agora um refresh aqui, ó, vai ser o Coringa123, então a gente acabou de fazer a função do update, tem outra maneira, pessoal, de fazer o update, mas ela é um, eu não gosto muito, então é um update sem usar o find, sem usar o find by, é um find by ID, então eu vou colocar aqui uma função, ó, que vai ser em private também, vamos mostrar essa outra maneira de fazer, vai ser atualizar sem find by ID, então eu vou fazer dessa maneira, então a maneira é o seguinte, eu venho aqui, eu peço pro, vai ser basicamente esse mesmo código, eu vou pedir pra digitar o ID, vou pedir pra editar o ID, eu vou pedir pra editar, pro usuário passar o nome, vou pedir pra ele de não editar, né, digitar o prontuário, então a gente pede tudo, prontuário aqui, e agora, pessoal, eu posso simplesmente criar um objeto e passar todos esses parâmetros, inclusive o ID, mas nós não temos um set ID, né, ó, eu vou criar aqui um set ID, nós não temos um set ID, eu posso vir aqui simplesmente no code, generate um seter, então aqui tem o ID, então setamos o ID aqui, então nós não temos isso, agora nós temos um seter pro ID, podemos setar o valor do ID, então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos criar um professor, professor eu vou usar aquela, aquele construtor depreciado, né, que não tem, que é o Hibernate que usa, e vou setar tudo na mão aqui, ó, então set ID igual a 10, ah, igual a 10, não, desculpa, igual o ID, um professor ponto nome, não, a notify, ponto nome, set nome, desculpe, set nome nome, e um professor ponto set prontuário, prontuário, muito bem, fizemos isso, aí agora a gente faz a mesma coisa, com um repositório nosso, e faz isso, o que vai acontecer? nós não estamos fazendo mais o find, nós simplesmente estamos falando, olha, informe pra mim o ID, e passa os dados que você quer atualizar, não estão buscando no banco de dados, esse ID de fato existe, se ele existir, né, já no banco, na hora que eu chamar o save, né, do professor, ele vai lá no banco, e vai sobrescrever os valores lá, do nome do prontuário que eu passei, ele vai fazer isso, é basicamente o que nós fizemos aqui, só que aqui a gente recuperou, pelo find by ID, esse registro, então nós tínhamos já os valores originais, né, que estavam na tela, inclusive o ID, então quando a gente fez lá o find by ID, né, e que tornou esse optional, e a gente fez aqui depois o get, então aqui a gente tem um professor, que é a tupla real, com o ID real lá, que nós digitamos, mas nós buscamos mesmo, pra ver se tinha ou não, nesse caso vai ter, e a gente tinha os valores reais, aqui não, aqui a gente simplesmente criou um objeto, se a gente tiver esse ID, ele atualiza, se não tiver, ele vai criar uma nova, ele não vai atualizar, ele vai criar uma nova tupla, então independente do ID que eu passar, ele vai criar uma nova tupla, no banco de dados, com o próximo ID disponível, então vamos mostrar isso aqui, agora, pra vocês verem, então eu vou chamar aqui, o atualiza sem find by ID, então eu vou colocar aqui, ao invés de atualizar, vai ser atualizar sem find by ID, e vamos executar, deixa eu dar um rerun lá, muito bem, muito bem, vamos lá, nós temos aqui no banco, vamos ver o que nós temos no banco aqui, vamos atualizar o Coringa pra Batman de novo, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou aqui, menu de professores, atualizar um professor, eu vou digitar aqui, o 2, que é o ID a ser editado, agora, eu vou colocar aqui, vai ser Batman de novo, e vai ser Batman 1, 2, 3, beleza, funcionou, ele foi lá, e criou um novo pra nós, criou um novo pra nós, agora, vamos atualizar um professor, e vamos passar um ID que não existe, um ID 10, passamos a um ID 10, não existe esse ID, e agora a gente vai colocar, por exemplo, outro personagem, que vai ser, sei lá, o Superman, e vai ser um Superman 1, 2, 3, esse é o prontuário dele, agora, olha só, não existe, não foi feita uma busca por esse ID 10, o que vai acontecer é que na hora de chamar o save, ele vai no banco de dados, ele vai ver que não existe uma tabela pra atualizar, ele insere uma nova, e o ID não vai ser 10, o ID vai ser o próximo disponível, que no caso é o 3, o próximo disponível pra ele, a gente fez isso, foi, note que aqui, note que no primeiro que existia, foi um update, então teve um select, e depois foi um update, e aqui não teve, não teve um update, foi um insert, se a gente atualizar aqui, Superman, então note que não foi o 10, foi no caso o ID 3, eu sinceramente prefiro o primeiro, porque você tem certeza do que está acontecendo, você tem certeza que, você está fazendo aqui se existe ou não, você fez um find pra ver se essa tabela existe, e se eu não tiver, não faz sentido você atualizar, faz sentido você chamar uma função, pra ficar claro que você está criando uma nova, então pra mim isso faz mais sentido, tá bom? Mas fica aqui essas duas maneiras, de vocês fazerem, eu vou voltar a função aqui pra atualizar, e eu vou parar, já temos 15 minutos e 30 segundos, eu vou parar esse vídeo pra cá, mostrei essas duas maneiras, no próximo vídeo eu mostro a função, de imprimir todos os valores de uma dupla, o delete, a gente acaba então o crude dessa primeira entidade, pra gente ver então os relacionamentos, é isso pessoal, toma uma água, continua nessa maratona de vídeos, que tem muita coisa legal do Spring Data pra gente ver, forte abraço!